Ela Ligou Terminando Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar E pra machucar Ainda brincou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu posso ser amigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Ela já chega bem cedo Me tira do som Faz um chameco e me diz Diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite E assim começa outra noite Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Dois corpos rolando na cama Mas o que é que a gente não faz Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão O que eu mais temi Aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria Se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas Eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte do casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi Aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria Se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Que viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas Eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Oh meu bem Por que mais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta Olhar em volta E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Infeliz Oh meu bem Por que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perder Te imaginei Então sozinho Eu ficarei Eu sei que o tempo Eu ficarei Eu sei que o tempo Não ajuda Não ajuda a esquecer A minha dor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Alô meu amor Já passou um dia Já passou um dia Sem ter você Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto Mas eu insisto Em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo Do começo Ao fim Alô meu amor Estou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma Nesse copo de cerveja No mesmo lugar Quando o telefone toca E se correndo atende E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Mas coração está querendo Coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade De te ver E nessa hora Fala alto E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Quando o telefone toca E você Correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi um gão Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade De te ver E Nesta hora Fala alto Coração E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Para com esse papo não convence Eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha quer saber Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Uma solidão em alta Quase a sua falta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Mas se o seu coração Periu meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a sua falta Quase a sua falta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Pra ver bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Para ela não há sacrifício Está sempre muito sorridente Até bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Só nós agora, vamos lá Secretária Secretária E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CHUVA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer no meu apê Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Uhul! Eu não consegui esquecer de você O jeito mudou e fez eu pra mim Fica porque me deixou tão sofistinho Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Escreve, canta, senta e escrevi Se você quer que eu levei você pra comer no meu apê Se você quiser me dar um abraço, se você quiser me dar um castigo Minidinha, meus amores Minidinha, meu amor 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 Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou Achei, gostei e amei, que todo mal passou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes tentei apagar, muito nada tem esse sorriso louco, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar, foi uma briga à toa, um motivo louco, será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar, cê não vai atender, o passarinho me contou, você não para de beber, se quer sofrer, então continua, metade dessa dor é minha, a outra parcela é sua. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes tentei apagar, e do nada tem um sorriso louco, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar, foi uma briga à toa, um motivo louco, será que a gente vai se ver de novo? Eu não te liga, o passarinho me contou, você não para de beber, se quer sofrer, então continua, metade dessa dor é minha, a outra parcela é sua. Não, conto pra ninguém, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Não, conto pra ninguém, 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 conto pra ninguém Não sei mais o que faço com essa situação Você saiu da minha vida, abençoou meu coração Fico por aí sofrendo, tipo boco e no teco bebendo Essa dor não passa, essa paixão não sara Só me lembrar de você outra vez, lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais a sua volta, se você não voltar Não sei se vou aguentar, essa saudade me empata Ai, 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 tá doendo demais De esquecer não consigo, o tempo não passa A vida já não tem graça, sem você aqui comigo Não sei mais o que faço com essa situação Você saiu da minha vida, bagunçou meu coração Fico por aí sofrendo, de boteco em boteco bebendo Essa dor não passa, essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez, lá quando eu encher a cara Ai, 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 tá doendo demais A sua falta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo, o tempo não passa A vida já não tem graça, sem você aqui comigo Ai, 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 tá doendo demais A sua falta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo, o tempo não passa A vida já não tem graça, sem você aqui comigo Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração, tá te chamando A cidade está de certa E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Perdoa se eu te acordei Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Agora eu continuo mesmo Perdoa se eu te acordei Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a palha e me alucina Me feito sou esse A superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou A bala que mandou O meu mundo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor eu quero correr Esse salto alto Já que você se acha O último biscoito O último biscoito Foi a última bolacha A bala que mandou Jolê não faz assim As mãos O meu peito O último biscoito E se atira em mim De amor Quero morrer E se atira em mim De amor Quero morrer 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 Amém. 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 Amém.